Essa palavra, agora nós vamos concluir, eu quero dizer uma coisa importante, irmãos. A Rosa falou muito sobre perdão, né? Quero falar uma coisa, seria tão bom, se nós acertássemos sempre, mas a gente erra e falha. Portanto, é preciso perdoar-se. Se perdoe. Nós erramos, mas estamos errando cada vez menos, graças a Deus. Estamos num processo. E quando você se arrepende, Deus não apenas te perdoa, mas Ele te dá condições para você da próxima vez acertar. A graça, ela não para no perdão, ela te concede uma estrutura nova, para que da próxima vez você possa honrar o Senhor. Então, não adianta ficar chorando o leite derramado, porque eu fiz isso, porque eu vou ser imperfeito ainda. Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que acerte sempre, nunca erra. Aqui, Provérbios 22, né? Versículo 11, diz, O que ama a pureza do coração, e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, Jesus procura pessoas com o coração limpo, com a intenção pura, com os lábios verdadeiros. A pureza do coração, irmãos, o que é mais puro que o sangue de Jesus não tem? Que purifica tudo. Passa pelo pecado e continua puro e ainda purifica o pecado. Tira o pecado, Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não há nada mais maravilhoso do que o Espírito Santo em nossa vida. A pureza do Senhor em nós e através da nossa vida. Valorizar esse Espírito Santo. Não desprezar o Espírito que é o selo da redenção. É Ele que nos levará para o céu. A Bíblia diz que a graça, em Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, que a graça nos ensina, irmãos. Tito 2, 11, 12, diz assim. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Eu li Tito 2, 11. A graça não apenas perdoa. A graça nos ensina a renunciar à impureza, a renunciar às concupiscências e à falta de amor, a renunciar o direito de vingança e perdoar, como foi falado aqui nessa noite. Crie e receba. Não apenas o perdão de Deus, se perdoe. E crie que o Espírito Santo, ao te perdoar, o Senhor, ao te limpar agora, você sai daqui capacitado. a obedecer. O Espírito Santo nos ensina, nos capacita, nos concede graça naquilo que você caiu. Você que está ouvindo essa mensagem, pastor, eu caí. Não fique aí prostrado, se levante. Se limpe agora e volte para a batalha. Não adianta você ficar se culpando. Não adianta você ficar olhando para o que você errou, fez, deixou de fazer. O teu futuro está intacto. O sangue de Jesus disse que o teu futuro não tem nada a ver com o que já passou. O que você errou, que pena, não era para ter errado. A Bíblia diz, eu escrevo isso para que não pequem. Sabe? O pecado deve ser um acidente, não deve ser premeditado, nem ser um prazer. Aquele que tem paz no pecado, não é nascido de Deus. Mas, quando pecar, não adianta agora você ficar se lastimando, se culpando. Isso não vai resolver o teu problema. A culpa não resolve o pecado. A tentativa de mudar, não vai mudar o pecado. Agora, se perdoe, receba a provisão do sangue de Jesus e diga, Espírito Santo, agora com a tua ajuda, da próxima vez, eu não vou fazer mais o que eu fiz. Eu vou perdoar, eu vou conversar melhor, eu vou tratar melhor. Aqui em 2 Coríntios 4,10, diz que nós trazemos a morte do pecado no nosso corpo. Nós mortificamos o nosso corpo para que a vida de Deus se manifeste. Então, a condição para que a vida de Deus se manifeste, segundo a Coríntios 4,10, diz, eu trago por toda parte a mortificação para que a vida se manifeste. Então, quando eu mortifico o pecado pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, aí a vida de Cristo se manifesta. Porque Cristo não se manifesta onde não há pecado, onde há pecado não confessado, onde há sujeira, há imundícia. Ele não opera. Deus opera onde há confissão e arrependimento. Sabe? Não é confessar para fazer de novo. É confessar com a intenção de não fazer mais. Vamos orar e pedir Senhor? Assim como eu ouvi uma palavra dizendo sobre perdoar os outros. Eu preciso me perdoar. Amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, quem não se perdoa, não perdoa ninguém. Uma pessoa que é perfeccionista, que quando erra, fica se culpando, quando os outros erram também, não consegue perdoar. Porque nós estamos no mundo caído, irmãos. Perfeito só o Senhor Jesus. Quem é muito duro consigo mesmo, quem é cruel consigo mesmo, ao invés de aceitar o perdão pelo sangue de Jesus, é 1 João 9, de se confessarmos, Ele perdoa, Ele purifica. Ao invés de aceitar o perdão e a graça, fica se culpando e se esforçando para tentar mudar na marra. Esse tipo de pessoa legalista e perfeccionista, também é um chatonil de plantão. Fica querendo cobrar a perfeição dos outros. Quando vê o defeito do outro, também é duro com o outro. Mas quem é misericordioso, também vai ser misericordioso. Quem se perdoa, conseguirá ver o pecado do outro como algo para orar, perdoar, porque ele também está vendo que ele é falha. Quem se perdoa, consegue perdoar os outros. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que nós possamos ter o bom senso de que perfeito é só o Senhor Jesus Cristo. É claro que isso não é uma desculpa, Pai, para pecar, continuar pecando, nem brincar com o pecado, porque o cristão não tem paz no pecado, nem permanece no pecado. Mas a verdade é que nós pecamos, Pai, por pensamentos, palavras, intenções, até mesmo atitudes. Mas o Senhor, que soma o nosso coração, venha nos purificar mais uma vez. Venha nos ajudar a nos perdoar e esquecer, Pai. Se a Tua palavra diz que o Senhor lança no esquecimento e não lembra mais, no fundo do mar, não vamos ali pescar, ficar lembrando o nosso passado e se culpando daquilo que o Senhor já pagou, já perdoou. Pai, não adianta remorso, não adianta culpa, o arrependimento saudável, esquecendo-me das coisas que passaram. Vamos viver uma vida nova, porque é uma vida nova pela frente. Há um futuro intacto, limpo pelo sangue, vamos fazer diferença e vamos honrar o Senhor, Pai. Porque a Tua pureza em nós é a coisa mais importante. Aquele que tem mãos puras, coração limpo e que fala a verdade com amor. Em nome de Jesus, amém? Amém, Senhor Jesus. Amém.